Meu Deus! Eu sou Moana de Mottemune. Oiê! Tô aqui pra começar mais um vídeo pro canal e hoje vai ser um vídeo muito legal porque nós estamos indo num show da Disney de patinação no gelo. Chama Disney on Ice. Eu espero que vocês curtam e gostem do nosso vídeo, tá? Já deixa o like desde agora. Depois vocês assistem porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações também, tá bom? Bora lá? Chegamos, gente. Estacionamos. E aí a gente passa... Vou mostrar pra vocês, ó. É um túnel em cima da pista. Ô, Ju, peraí que eu acho que eu vou escorregar. Tem gelo aqui no chão, gente. Vixe, tá nevando. Esse povo tá louco. Por quê? Quando a gente para ali no estacionamento, existe uma entrada que dá direto ali que eu mostrei pra vocês o túnel. e nenhuma porta está aberta. Ele falou que tinha que descer e entrar aqui por baixo. Sei lá, né? Vendo, ó. Nós passamos ali em cima, ó. O certo era abrir ali. O certo, ó. Tá sendo parar na rua pro povo descer pra entrar. Porque tá muito frio e eles não deixaram lá em cima aberto. Mas tudo bem. Agora chegamos, né? Ó, aqui tem uma lojinha. You're welcome. É todo? Essa é? Aqui é nossa? Ó o baldinho de pipoca, Ju do Mickey. Podia ter trazido da Disney. Será que funcionaria? Vamos ver ali, ó, também. Tem coisa aqui, ó. Sentamos, gente. Olha como nós estamos pertinho da pista. Ana, a pista já é aqui, ó. Nem tá cozumada. Por aqui nós estamos como? Comendo! Make your hands fly. Pop, 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 pop. Woo! How did you do that job? Woo-hoo! Hello, sweetie. Hi, Minnie. Hi, Minnie. Hello, hi. Thank you so much for being here with us today. Oh, oh, oh. We want you to miss it for the world, right? Hi, folks. Glad to see you. Welcome to the show, everyone. Over. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. We want metal canvas sticks And it's all in perfect taste As you compare Come on, it's so nice When you're ultimately impressed To be honest In your stress It's my dining visit Você deve aprender a controlar seu tempero. Mel, há algo que eu quero te mostrar, mas primeiro, você tem que abrir seus olhos. É uma surpresa. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora, posso abrir eles? Você tem que abrir eles? Você viu a sua própria coisa que você te chamou? Quando ela tinha alguém como mim? Música É uma surpresa! Música Ai que lindas cameras mexicanas, Catrina! Música 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 O que é isso? Eu sou um herói. Eu sou um herói, Ana. Você escuta os iciclos de mim. E você também é um herói. Você salvou sua irmã e a sua amada com amor. Se isso me faz um herói, você também é um herói. Você é o Prince Hans de Southerne Isles. Eu sou um herói. Eu sou um herói. Eu sou um herói. O que você acha? Eu estou buscando o meu herói, para encontrar o meu próprio lugar. Você pode, se é verdadeiro amor. O que você sabe sobre verdadeiro amor? Você acha que você sabe como você está sendo destruído. Você me perguntou o meu herói, mas meu meu herói é não. Não. Olha lá, eles estão soltando neve, nossa, eu lembro que é que eles precisam, era só abrir o teto e deixar nevado Não é um nevado pedaço nada aqui do nosso lado Sim, eu sou a Ana de Arendelle e eu gostaria de me levar para o norte Eu sou a Ana de Arendelle e eu gostaria de me levar para o norte Eu sou a Christophe Björkman, de No Place em particular, e eu não vou levar as pessoas para as pessoas Você faz se você quiser que este ano Ok, então, então, me diga, o que fez a Queen go all ice crazy? Oh, bem, ele não foi minha culpa Ele não foi meu, ele não foi meu, ele não foi meu É comálido como um esm45, no glass do nosso Sim, eu não vou levar o cor immediately Ele não foi meu, ele não foi minha Amor! Eu não tenho que manter a distância mais Porque por primeira vez... Quem é essa? Elça! Você não pode sair daqui! Vou cuidar da minha irmã! A irmã? Ela disse que você se tornou a sua alma! Por causa de você! Ana! Ana! Não! Ana! 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 Você se sacrificou por mim? Eu sei porque! Eu não sei porque! Eu sempre amo a ideia de.. ...Summer! ... e o sol! E o sol! Ah Really? I'm guessing you don't have much experience with heat No What would it be like when summer does come? Peas no dust Kids will feel dead in a lion fuzz I won't be doing whatever snow does in summer A trick in my hand Put my snow up again I like the open gates We are never closer than we can Hey guys Glide and pivot And glide and pivot Really god Wait Where did you get home? Your friends Are you bothhhhh Where you are Where you are I drag and I make a course The wind is behind me So not for love Hope for all of us I am Moana of Motimune You will board my boat Sail across the sea And restore the heart of Tecfete I am Moana of Water That's right, it's me, Maui So kidding It's you, I mean, him I mean, you're him You Just pick an eye, babe I can't concentrate on what I'm saying Pick one, pick one You're funny-looking little things, aren't you? Don't! This is my grandma's This is my grandma's I ate my grandma And it took a week Because she was answering to you Why are you here? Because you're amazing And we mortals you became so crap You lost Are you just trying to get me to talk about myself? Because if you are I will gladly do so In song form Well, to the joy hasn't always been this grand I was a child who cried once Now I know I can be happy as a grand You lower the hearts of Tecfete Oh, my God 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 You came back Get the hearts of the Spyro My hook It's my hook, and it's all fixed You could come with us, you know My people aren't going to need a master We have We know the way We know the way, the way As always reading every song We tell the story We know the way We know the way We know the way We know the way Gente, foi tão lindo o show. Espero que vocês tenham gostado. Nós saímos agora no frio. Tá muito frio. Muito, muito mesmo. Tá menos 15, menos 17. Por aí. Agora a gente tá indo pro carro. Deixa o like, se inscreva no canal. E ativa o sininho das notificações, tá bom? Gente, nós tava passando ali, ó. Ó os carros do povo. Tudo com neve, ó. Cadê o nosso? Ai, Jesus. A mão não para, ó, de tremer. Achamos a nossa.